Olha aqui minha gente, farmácia assalto ao indivíduo, né? Dupla que assaltou farmácia reconhecida pela polícia e vai para a cadeia. Logo após o crime, a população começou a divulgar as imagens dos suspeitos nas redes sociais. O vídeo chegou até a polícia que encontrou os assaltantes de moto numa rodovia. O impressionante é que os dois são bem jovens e já tem diversas anotações criminais. Você acompanha aqui na tela do 9-0. Veja. Os dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira. Logo após terem assaltado duas farmácias no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais. Dois indivíduos chegaram na motocicleta, na droga raia pela manhã, tentaram efetuar um roubo. Mas a funcionária estava atenta, ela fechou a porta do estabelecimento e os indivíduos se evadiram. É uma quadra local, os indivíduos foram a Nissei e efetuaram o roubo. Fizeram menção e saíram armados e levaram certa quantia em dinheiro. Essa postagem em grupos do WhatsApp, normalmente chega para nós, nossos grupos policiais, e a gente acaba disseminando essas imagens e fica muito mais fácil a atuação policial. Imediatamente as equipes enviaram imagens desses indivíduos para as vítimas, as vítimas as reconheceram. Com eles, a polícia encontrou dinheiro e produtos roubados dos comércios. Inclusive, um dos marginais confessou à polícia que na semana passada havia assaltado farmácias de outros bairros da cidade. Aqui na delegacia, em conversa com os dois meliantes, um deles confessou ter efetuado o roubo semana passada, a droga raia. E outro indivíduo, ele confessou também que efetou o roubo essa manhã à farmácia Nissei. Com eles foi localizado, nós estamos ainda estipulando, eu verifiquei ali, tem em torno de 200 reais. A gente está verificando, tem ali umas moedas, a gente está fazendo o quantitativo exato ainda. Mas segundo o boletim de ocorrência, foi passado que eles subtraram um valor mais elevado. Mas em conversa com os indivíduos, eles falaram para mim que não. Foi em torno de 200 reais realmente que eles levaram da farmácia. Com a dupla foi apreendida esta motocicleta, que era usada para a fuga dos ladrões. O veículo pertence a uma amiga de um dos presos, que agora passa a ser investigada para saber se ela agia ou não junto com os detidos. Olha, com a prisão dessa dupla aí, a polícia acredita que possa esclarecer outros assaltos, outros crimes acontecidos aí na região onde essa dupla foi presa. De qualquer forma, nós vamos continuar acompanhando aí os trabalhos da polícia em torno de casa. Foi lá em São José dos Pinhais. Aí imagens da dupla que foi, né? Imagens que foram divulgadas nas redes sociais. E olha, não tem. As redes sociais hoje têm ajudado a polícia barbaridade, viu? A localizar e prender bandidos aí, viu? Olha, família.